Ah, bem, eu não vou mentir, tá? Eu não tô no meu melhor momento pra poder fazer isso, mas medidas desesperadas pedem atitudes desesperadas. Eu não sei até quando que vai ficar o dobro de luck. E todo mundo sabe que eu ainda não comprei a Game Pass de Super Lucky. João, por que você não comprou? Primeiro, que eu não vou gastar Robux, né? Eu já gastei minha quantidade de Robux mensal. Segundo, que falta poucas diamantes pra eu conseguir e eu tô querendo muito pegar esses diamantes. Mas, João, como é que você consegue isso? Como você consegue diamantes sem codes aqui dentro do Anime Champions? Bom, é muito simples e, entre aspas, difícil ao mesmo tempo. Pra você conseguir, você precisa vir aqui no Tower, né? Que é o local onde você consegue diamantes, né? Lembrando que, tipo assim, o Tower não reseta. Então, tipo assim, por exemplo, se eu perdi no andar 105, eu vou pegar só as 500 gemas daqui e vou indo. Então, a cada, tipo, andar 00, tipo, por exemplo, aqui ó, no andar 100, no andar 90, então, tipo assim, 10, 20, 30, eu ganho 2.500. Ou seja, pra eu conseguir chegar a meta que eu quero, que no caso aqui é os... Vamos arredondar pra 70 mil. Então, no mínimo aqui, isso daqui eu já vou ter que tirar, tipo, colocar 58, eu tenho que conseguir 2, eu tenho que conseguir 12 mil. Se eu conseguir chegar, se eu conseguir 10 andares, tipo, desses que dá 500, eu vou conseguir 5 mil. E se eu conseguir um que é, tipo, um andar 10, eu consigo 2.500. Ou seja, se eu simplesmente pegar agora do 105 e ir pro 120, eu acho que é o suficiente, pera. É, eu acho que é exatamente o que eu preciso. Então, meu objetivo hoje é conseguir chegar no andar 120. Só que, João, você tá com o time completo? Não tô com o time completo, tá? Tanto que, se eu for equipar os meus mais fortes, né, atualmente aqui, o que eu tenho de mais forte é... Eu tenho o Tomioka, que tá dando 2.600.000, que já é bem mais do que tava dando antes, né? Eu tenho aqui o Mamako e eu tenho os 3 Itadori, né, que tão aqui evoluindo. E tenho 2 Zenitsus, tá? Os outros eu tô evoluindo, os outros eu tô tentando chegar lá. Então, agora, o que eu vou fazer que é mais importante? Eu vou equipar coisas neles, né? É, eu não fui, tipo, Ride, eu não fui em nada com eles, então, tipo, até deveria ir, né? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou equipar itens, né, nos meus personagens ali. Então, tipo, eu tenho que pegar, por exemplo... Vamos pegar aqui... Deixa eu ver esse aqui... Cara, pior que eu tô com os itens que não tá muito bom, aparentemente. Ó, esse aqui tá legal. Então, vamos equipar, por exemplo, aqui... É, no Mamako eu tô ligado que tava faltando a capa aqui, ó. A capa aqui a gente coloca no Mamako. Deixa eu ver se tem mais algum itenzinho lendário aqui. Legal, mano. A gente tem que pegar alguma coisa legal. Eu vou pegar esse daqui pra poder colocar aqui também, porque é um itenzinho massa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode pegar aí. Eu queria mais um lendário. Cara, eu acho que eu vou pegar esse daqui mesmo. Eu não vou focar tanto em ficar pegando tanta coisa. Perfeito. Outra coisa também que eu já tenho que deixar bem claro é que vocês já viram ali que eu tenho uma poção de dobro de XP, né? De dobro de dano, quer dizer. Então, eu posso usar a opção de dobro de XP. Só que eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque, mano, eu quero ver até onde eu vou chegar sem. Então, eu já vou ativar aqui. E eu não testei meu dano depois que eu... Depois que, tipo, atualizou o game. Então, ó. Um bilhão. Vamos ver quanto de dano a gente dá. Ó, tá dando 24. Nossa, 26, mano. Isso que meu time, tipo, vamos dizer, nem está completo, né? Então, assim, eu ainda posso usar a poção de dobro de dano. Que, no caso, eu acho que eu consegui... Nossa, eu conseguiria passar fácil. Nossa, olha o dano que a gente tá dando. Meu Deus. Eu consigo dar 200... Meu Deus do céu, mano. Eu acho que eu vou conseguir a Game Pass. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir a Game Pass, cara. Porque, mano, olha o dano que eu tô dando. Tipo, isso aqui antes pra mim... Nossa, o que que é isso? Ah, tá. É o do Itadori, né? Que ele lança isso daí. Bom, meu objetivo é único. Já falei pra vocês. É conseguir aí... 70 mil gemas. Cara, eu... Olha, uma coisa eu vou dizer... Vou ser bem honesto com vocês, tá? O que eu sinto no meu coração é que, pelo menos, dos 110 a gente passa. Agora, dos outros, aí já é uma pergunta muito difícil. Eu não sei responder, tá? Se eu consigo chegar no 120. Se eu chegar no 120, eu consigo. Aí, mano, vai aquela dúvida, né? Se eu uso a poção ou não. Eu acho que talvez valha a pena. Enfim, não vou ficar criando muita expectativa. Não vou ficar falando muita coisa. Vamos deixar só as coisas acontecerem e vamos ver até que andar a gente chega. 60 mil e 700. Olha só. Se a gente conseguir agora passar do andar 110, vai ser coisa boa. Então, eu tô ansioso, mano. Tô ansioso. Porque se conseguir, a gente vai pra 63 mil e vai faltar bem pouquinho pro Superlucky. E, nossa, 6 milhões de vida. Tá, mas a gente tem um minutinho a mais, né? Vamos ver aí como é que o meu time vai sair. Se valer a pena, aí eu uso a poção de dano. Se não, eu não vou usar, não. Porque eu queria guardar essa poção de dano pra ver se a gente consegue pegar o oitavo personagem. Porque, né? Aí é andar 150. Mas, assim, eu não quero fazer isso porque, tipo... Como eu ainda tenho os outros personagens pra upar, mano, eu ainda consigo dar muito mais dano. É que nem eu falei. Tipo, eu tô meio que desesperado, né? Porque eu quero aproveitar o dobro de luck. O meu time de luck, vocês viram que eu tô conseguindo basicamente 21 de luck aí com o evento de dobro de luck. Acho que se eu colocar o Superlucky ali... Mano, eu acho que eu consigo pelo menos mais uns 20... Eu fico com 25. Acho que é isso. Enfim, acho que vai dar certo, sim. A gente tá dando bastante dano, ó. Faltam 2 minutos. Só passou 1 minuto e a gente já tirou 1 bilhão de vida dele. Sem contar que a gente ainda, tipo, já derrotou os outros... Os aliados dele que estavam ali. Olha, se tem 4 milhões e a gente dividir esse tempo em 4, a gente tem que levar 30 segundos pra levar cada bilhão, né? Se a gente for pensar, né? Mas, é... Tava com 5. Eu acho que vai dar sim de qualquer jeito. É, faltam 1 minuto e 40. Calma aí, deixa... Deixa eu esperar chegar ali a... Ó, agora seria 30 segundos pra cada. Deixa eu esperar... Deixa eu ver se... Quando chegar a 2 bilhões que eu consigo fazer a conta melhor, né? Tipo, eu tô... Tô na adrenalina que eu não... Mano, você não consegue fazer conta. Aí com 2 bilhões fica fácil, porque é só dividir o tempo por 2 e ver quanto que vai demorar pra chegar do 2 bilhão a 1 bilhão. Aí você sabe mais ou menos ali, né? É, vamos ver... Ó, 2 bilhões, beleza. Nossa, dá tempo demais, cara. Dá 36 segundos ali, mais ou menos, pra cada um. E eu tô demorando... Mais ou menos ali, pelo que eu tô vendo, 25 segundos pra, tipo, tirar 1 bilhão de vida do... Nossa, de boa. Eu acho que dá pra passar do 120. Até porque, ó, se eu conseguir 63K agora, do andar 111 até o 119, eu vou ganhar aí... É... 4.500. 63.000? 63.000... Nossa, mano. 4.500? Pera, que eu já nem tô mais sabendo fazer as contas. Ó, 63.000. 4.500, 7.000... Nossa, eu... É, eu preciso passar do 120... Mano, é exatamente a conta. Eu preciso passar do 120. Tá, um patch cada vez, um patch cada vez. Vamos chegar no 120, daí a gente vai acontecer mesmo. Olha só, não mostrei para os senhores, mas eu basicamente, eu tô perdendo no andar 106. E o que que eu tô pensando em fazer? Os meus 3 ditadores, eles estão sem passiva nenhum, né? Só que também, para poder roletar as coisas para eles, se eu vim aqui agora em Champion City para poder mostrar para vocês ali, se a gente vim aqui nas Kirk, vocês vão ver que a gente, tipo, simplesmente não tem medalha suficiente para nada, né? Deixa eu só vim aqui, ó. A gente tem 10 medalhas, tipo, dá para roletar, tipo, um aqui, ó. Reach 1. Ai, que tristeza. E aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só de memes. Nossa, great, mano. Ai, só veio os golpes. Enfim, vocês já estão vendo aí como é que tá o rolê. E Genius. Genius, depois que eu upei. Enfim, e acabou, tá? Eu não tenho mais medalha nenhuma. Então, o que eu tô pensando em fazer? Vamos equipar os melhores aqui. Só que eu vou desequipar esses dois aqui. Por quê? Porque eu vou equipar os personagens de drop. Para eu poder ter uns negocinho melhor. E eu vou também pela minha primeira vez na ride de Jujutsu. Porque eu ainda não havia ido nenhuma ride em Jujutsu. Então, vai ser a primeira vez. Eu vou colocar no hard, ver se eu consigo passar. Tipo, vai ser uma tarefa bem difícil. Mas a gente é moleque sonhador, né, mano? Se bem que com esse time aqui, talvez existe uma grande possibilidade de eu conseguir, né? Porque da outra vez que eu tinha tentado em, tipo... Em Demon Slayer, eu tava com um time com bem menos dano. Tipo, agora vocês viram que eu consegui chegar a marca de 100 milhões de dano. Ou seja, muito dano mesmo. Tá? E se a gente quer ser vencedor, mano, a gente precisa trabalhar dessa ideia, né? Ó. Mano, pior que é, tipo, dentro da escola, né? Tipo, doideira, né, mano? Da hora, mano. Essas ridezinhas aqui é muito massa, né, velho? Tipo, as ridezinhas... Tipo, o mapa de Jujutsu tá muito bonito. Os mapas em geral, né, mano? Tá, deixa eu ver. Tem algum lugar aqui que tem aquela passagemzinha secreta? Até agora nada. Não sei se, tipo, tem aquele lugar alternativo que a gente tem que ir ou se é só ir seguindo. Enfim, a gente tá no hard, que é o mais difícil. Não sei se eu vou conseguir passar, né? Mas vamos ver, pelo menos as medalhas, tipo, as primeiras medalhas ali a gente vai pegar. O baú ainda não apareceu. Nossa. Que doideira. Nossa, parcusão da hora. Tá, aqui é o primeiro boss. Pô, então eu devo ter passado pelo baú, né? Caramba, olha os ataques. Que doideira, mano. Caramba, velho. Que da hora. Tá, eu devo ter passado pelo baú que eu nem vi. Nossa, pega a metade ali do mapa. Vamos ver como é que vai ser esse ataque. Será que é aquele que... Ah, é só, tipo, a raiz da árvore, né? Ou o tronco, enfim. Tá, agora eu fiquei meio assim, mano. Porque eu não achei o outro lugar que a gente pega o baú. Será que ali pra frente já é o boss principal? Eu vou seguir aqui. Se não for, eu retorno. Nossa, o ruim dele é isso aí, ó. Cara, isso que é o boss secundário, tá? Quem será que vai ser, tipo, o boss principal? Tipo, eu acho que não vai ser outro. Porque de Demon Slayer, tipo, é o Rui. O Rui já tá lá no final do mapa. Então, eu acho que não vai ser outro, não. Tá, só espero que dessa vez eu derrote, né? Vamos lá, ficar aqui no limite do range. Eu poderia ser um pouquinho mais cauteloso e um pouco pra mais longe, mas a gente... Ah, mano. Quando eu tava quebrando o shield. Ô, tristeza. Tá. Ai. Não! Nossa senhora, eu tô... Eu tô sem uma mão. Porque eu tô deixando o autoclique aqui. Pra dar um pouquinho mais de dano nos cliques. Beleza. Cara, o pior é que ele ataca mesmo estunado. Tipo, esse boss aqui é, tipo... Mesmo com o shield, né? Vamos lá. Será que dá antes dele fazer qualquer coisa? Nesse tempo aqui ele não vai usar habilidade e não vai fazer nada. Eu acho que vai dar sim pra derrotar. Mechzinho. Nossa. Tá. Tá, e aí? Tá, eu quero saber onde tá o baú. Nossa, mas isso aqui tá difícil, hein? Pera, eu já tô ganhando as medalhas? Pô, eu já tô ganhando as medalhas. Ah, tá. É porque o boss, quando você derrota, você ganha medalha. Eu só tenho que ir atrás do baúzinho lendário, pô. Não vou perder meu baúzinho, não, mano. Se ali já for o último boss, eu vou voltar pra ver... Provavelmente deve ser lá no comecinho. Eu acho que eu até imagino onde que seja, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, é grande pra boneco isso aqui. Caramba. Eu tô com medo do último boss, tá? Porque o último boss é... Eu acho que não vai dar tempo de eu derrotar o último boss. Se eu ver que também já tá muito... Se ele tiver com mais de... Taralhada de vida, eu não vou nem... Vamos lá, derrota? Vamos? Tá tranquilo. Ah, eu acho que é ali, ó. Eu acho que não perdi tempo indo lá pro começo, não. Boss... Ah, não. É aqui no boss fight, ó. Ou é pra cá? Ah, agora eu fiquei na dúvida, mano. Eu vou pra cá, depois eu volto. Vamos lá. Derrotado. É, não. É aqui mesmo, ó. Baúzinho aqui mesmo. Caraca, mano. Mó doideira. Ô, e pior que você não comprar dash, não comprar pool, não comprar as paradas, você não passa, não. Olha onde veio o baú. Tá, peguei só uma capinha ali, como quem não quer nada. Ai, passei. Será que eu volto lá? Ah, eu vou voltar aqui, mano. Putz. Nossa, eu voltei no começo, mano. Que merda, cara. Nossa, quanto tempo eu não perdi, hein? Tá. Ah, 14 bilhões. Ah, acho que dá. Acho, né? Tá, é o... É o outro lá, não é o... Achei que era o Hanar ali, mas não é, não. Bom, 14 bilhões, tem muita coisa, hein? Muito chão. Espero que... É, se eu der 14 bilhões, eu posso a cada... É, eu acho que dá sim. Acho que dá sim. Acho que dá sim. Acho que eu tô tirando mais de... A cada 30 minutos eu faço um bilhão de dano. É, eu ia voltar a gravar, mas, mano, acho que eu derrotei aqui mais rápido do que eu imaginava, velho. E, cara, já veio coisa que eu gostei. O baú roxo aqui já representou. Deixa eu dar uma olhada. Veio dois tênis brancos aqui. Veio o Sukuna. Dá pra gente equipar no... Ah, dá pra gente equipar no Itatóri. Hum, vou equipar aqui. Ah, então o coisa lá não tava com coisa, ele tava com su... Hum, agora faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui de interessante. Hum, acho que não. Acho que de item mesmo foram esses daí. Isso tudo de... Mano, eu nunca tive isso de medalha na... Rapaz do céu. Nossa, agora tá muito mais fácil de pegar passiva, cara. Muito, 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 muito mais fácil. Nossa senhora, mano. Ó, agora é simples, rapaziada. É roletar e ver o que vai vir aqui, mano. É... Vamos deixar aqui, por exemplo... É... Dá pra... Vamos colocar esse aqui primeiro. E o que dá pra eu fazer? Dá pra eu selecionar um Router Reroll de Strong, que é legal. Ahn... É... Assassin, que eu não sei o que que é. Black Hole. Archmage. E Giant. Eu acho que é isso, só que vale a pena. Start Reroll. E... Veio os Genius 3. Mas vambora, tem bastante giro aí. Ah, e fica no Giant. Se ficar com o Like 3, eu já vou desistir, tá, rapaziada? Aqui é pra eu ter oportunidade de usar nos outros também, tá? Então, por isso que... Eu não vou... Eu não vou ficar, tipo, tentando muito, porque daí já faz nesse esqueminha, entendeu? Bom, esse aqui não veio nada, mas os outros... O negócio tá mais embaixo. Esse aqui veio o Giant com o Strong 3, e esse aqui veio o Strong 3 com Assassin. Que ele... O Assassin nada mais nada menos que dá mais dano ali no... No... No rolê, né? E agora a gente vai equipar os melhores aqui, os... 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 Os coins do rolê. E... Let's bora, né, mano? Vamos ver se a gente consegue chegar um pouco mais longe, né? Chegar aí no 120. Ok. Chegamos no andar 120. E é agora que começa o maior problema de todos. Porque é o seguinte, eu não faço a mínima ideia de quanto de vida vai vir o boss ali. E... Ai, aqui... Aqui foi vasco total, mano. Aqui já era. Ai... Meu Deus do céu. Cara, o pior é que, tipo, se eu conseguir, eu consigo a Game Pass, né, mano? O pior é que se eu passar esse nível, eu consigo a Game Pass. Mas, porra... Dezenove bilhões, mano. Dezenove bilhões, cara. O boss da Riot tem dezenove bilhões. E eu preciso de, pelo menos, tipo, seis minutos pra derrotar ele. Bom, isso eu fiz quando eu tava dando menos dano, né? Mas, assim, é... Cara, nem sei se com o dobro... Enfim, vou ver aqui, né? Se pelo menos a gente passar da metade, talvez com o dobro de dano eu conseguir... Mas, cara, eu tô com muita dó de usar minha poção de dobro de dano. Tipo, muita mesmo. É... Tá surreal a dor que eu tô tendo de usar minha poção, mas... Tá, né? Me diz as desesperadas pra ter atitudes desesperadas. Ó, a gente tem dois minutos livre, cara. É... Dois minutos ali com o dobro... Mano, eu acho que o dobro de dano a gente conseguiria, tipo, acho que tranquilamente, tá? É... Mas, às vezes, assim, tipo, eu fico com muita dó de... De... De gastar. Tipo, a gente tá... A gente tá descendo a vida dele até rápido, tá? Tipo, isso me surpreende. Meu time tá legal. Eu acho que com poucos ajustes ali a gente consegue ir bem mais longe. Até porque, tipo... Tem vários personagens ali que nem levam 90 tão. É... Eu tô com... Com... Com o Jotaro ali. Eu não sei se é o Jotaro, se não é. Enfim, eu vou sempre chamar ele de Jotaro. Mas... É... Ele basicamente tá... Level 86. É... Eu ainda tô com o Zenitsu, que tá, tipo, level 80 e pouquinho. Então, tipo, mano... Tem muito que melhorar ainda no meu time. Tipo, os personagens pegar 1 milhão de dano deles. Né? Mas é que nem eu falei. Eu não sei como é que vai funcionar a questão do... Do evento, né? Se o evento durar 24 horas... 24 horas já passou. Agora eu não sei se vai, tipo, durar o final de semana. Se for, vai durar amanhã, tipo, até metade do dia, né? Então, assim, não sei ainda qual vai ser a atitude que eu vou fazer. E olha... É... Dois minutos não foi... É... Eu sei que com a poção eu passaria, tá? Com a poção aqui eu passaria. Mas eu ainda não sei se eu vou usar a poção, se não vou. Eu queria que tivesse mais o código, porque... Bateu 100 mil pessoas... Milhões, é louco. 100 mil pessoas jogando. É... Bateu os 10 milhões de visitas. Então, assim, tava esperançoso que ia sair mais algum código. Mas não saiu. Cara, vai ficar faltando ali, ó. Ah... Metade de 19, seria 9500? É... Não, dá bem no limite, mano. Ainda é meio arriscado usar a poção, viu? Ainda... Ah, ainda é meio arriscado usar a poção, tá? Ainda digo que é meio arriscado usar a poção. Tipo, daria bem no respiro, ó. 8... É, 8 milhões e 400 e pouco. É. Acho que eu tenho uma missão, né? Melhorar meus personagens. É, rapaziada. Eu tentei de todas as maneiras, né? Tentei aí conseguir fazer sem precisar usar a poção de dobro de dano, né? Mas... Não teve jeito, mano. Tive que usar. Não foi. Eu tentei da melhor maneira possível. É... Usei o que tinha pra usar. E, rapaziada, não foi. Não foi. Tem coisas... Tem brigas que a gente tem que... Deixar. E, mano... Eu acho que vai ser bem melhor pra mim, no momento, gastar essa poção, né? É... Do que ficar aí, tipo, sofrendo por uma outra coisa. Porque daí, mano, eu já pego o dobro de luck, pronto, já acaba. Aí eu já posso farmar outras coisas. Enfim, eu sei que essa poção agora, ela vai ser sacrificada por uma boa casa. Eu não queria porque, mano... Eu não sei nem se eu vou conseguir usar ela por esses 60 minutos que vem ali, né? É, obviamente que eu acho que eu vou continuar um pouco aqui no... No... Na tower. Nossa, 300... Olha. 411 milhões de dano, cara. É muita coisa. Obviamente que eu acho que eu vou continuar no tower aqui. Ver até onde eu chego. Ver se eu consigo mais alguma coisa aqui. Porque é bom eu farmar a maior quantidade de gemas que eu puder farmar, né? De diamantes. Enfim. É... Obviamente que eu vou continuar aqui, né? Porque, mano... Eu tenho que aproveitar, ver até onde eu chego. É... E daí, próxima atualização, mano... Aí eu me viro, né? Ou próxima poção de... Olha, cara. É... Olha, eu ia ter que ralar muito pra conseguir chegar onde eu tô chegando aqui agora, hein? Tipo, literalmente, mano. Eu ia ter que, tipo, fazer muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Mas... Não sei nem se eu ia conseguir, tá? Eu tentei de várias formas. É... Só que agora, tipo, eu sei que eu ia tomar uma decisão muito precipitada. Ia fazer muita loucura. Então... Agora sim, mano. Agora, peguei. Peguei, cara. Peguei. E, obviamente, eu já vou comprar aqui, ó. Confirme. Olha o tanto que foi o meu luck sem o time de... Meu Deus do céu, mano. Pra quanto que eu vou de luck com o time de luck? Meu... Eu acho que eu vou pros 40 e... Mano, pera. Eu não faço a mínima ideia pra quanto que eu vou. Meu Deus do céu, cara. Caraca. Mano, o super luck é muito OP, cara. O super luck é muito OP. Eu tô, tipo, de cara, velho. Eu tô de cara. Tipo, sem resposta... Eu sei que no 150, né? No andar 150 eu não chego. Isso daí, tipo, já é muito além. Porque, provavelmente, o boss do andar 130 vai vir, tipo, mano... Dá aquele espic... Tipo, se aqui já tá ficando um pouquinho complicado, ó. É... A gente vai passar ali, provavelmente, com menos de um minuto, ó. Ah, não. Passamos por um mais ainda. Só porque eu falei, mano. Dizem que é invertido, hein. E, cara, lá se foi todos os diamantes que eu segurei, que eu farmei desde o começo. Venho farmando, bonitinho. Mas, mano, valeu a pena, cara. Valeu a pena. Ô, 24 de luck, de 12. Eu dobrei o que eu tinha, mano. Dobrei. Dobrei. Eu só quero depois ver quanto que eu vou conseguir com o meu time de luck. Obviamente que eu não vou fazer isso agora, porque eu ainda quero aproveitar aí a poçãozinha, né? E ver o quão mais longe a gente vai. Mano, 58 bilhões aí, o boss do andar 130, pra mim, já deu o que tinha que dar aqui. O que eu quero ver, na real, é o seguinte. Eu quero pegar o meu time de luck aqui agora. E vamos ver, mano, quanto que vai dar isso aqui, cara. Porque eu tô bem esperançoso que dê ali, é, 42. É, 42 de luck, velho. Meu Deus. Meu, eu tava precisando muito fazer isso. Eu já tô upando aqui, né? Os meus cosmic. E, mano, eu sinceramente ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Ainda tem um pouquinho do evento de luck. Provavelmente aí eu vou aproveitar pra fazer mais algumas coisinhas. Mas eu não vi exatamente como que o Jotaro funciona. E eu descobri que o Apex Furry é um cocô, tá? Tipo, de todos ele é o pior. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Deixa eu ver se tem algum boss que tanca o moço. Deixa eu mandar atacar... Cara, eu acho que o Finger não é... Ô, mano, ele não acerta o Finger, cara. Deixa eu estar preso lá em cima. Nossa, eu matei o Finger só no autoclique, não. Eu vou ter... Nossa, eu vou... Será que eu vou ter que entrar no esgoto, mano? Vamos lá. Eu vou ter que entrar no esgoto e eu vou ter que ir lá no último boss. Pra eu poder ver como é que o Jotaro funciona. Nossa, 600 milhões? Só isso? Cadê ele? Olha ele vindo aí. Olha como ele vem. Ó, um, dois, três, quatro. Vamos lá. Toma. Nossa senhora! Tá boxa! Ainda jogou pra cima só... Meu Deus do céu! Nossa senhora! O bicho é... O bicho é brabo! Ai, ai, rapaziada, caramba. Quem diria, hein? O homem é zica mesmo. Enfim, não foi um dos melhores míticos... Cosmic que poderia vir. Mas, né, mano? Pelo menos... Veio, né? Pelo menos a gente tem que pensar com isso, né? Tem gente que nem tem. Então, assim, mano. Obviamente que eu fiquei feliz. Obviamente que eu tô feliz. Mas eu ainda tenho que aproveitar mais o evento de lua aqui, porque quem sabe a gente não consegue fazer o nosso primeiro Cosmic duas estrelas.